Todo mundo conhece esse barulho, esse ruído, esse silvo, um verdadeiro silvo de correias, não é mesmo? Então temos aqui uma belíssima Pajero Full 3.2, 4M41, não é aquela que vocês estão acostumados a ver no canal, é outra, a cor é a mesma ou bem parecida, mas não é aquela, é outra caminhonete E vamos fazer a troca de correias externas dela, guerreiros, e digo mais, vocês sabem, essa aqui de correia externa tem que ser original, beleza? Mas quer acompanhar essa troca de correia externa do Pajero Full, e mais alguns serviços, vamos aproveitar e dar aquela olhada, vamos ver a caminhonete, estado dela, conservação, essas coisas Então vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1, assistam o vídeo que você fica fã Aí guerreiros, pelo meu boné, é incrivelmente vermelho, vocês já sabem, vamos falar da Mitsubishi A marca de 3 diamantes, a marca mais amada deste Brasil, Barão do Rio Não, não é a marca mais amada não, agora exagerei, agora exagerei, exagerei, na moral, só mais aquela enchida na bola do pessoal aí Que fica me chamando de troyoteiro aí, beleza? Pajero Fu, 3.2, 4M41U, aquele motorzaço de 200 cavalos, tá ali Fazendo aquela revisão tradicionalíssima, eu diria pra vocês, de troca de correia, guerreiros, troca de correia Mas vamos lá, o que vocês querem ver é a caminhonete Certamente que sim Belíssimo exemplar de Pajero Fu, não é mesmo? Olha só Tem alguns veículos, você bate o olho, você vê que ele tá inteiro, tá em pé, tá conservado Esse é o caso clássico Você bate o olho e você vê a qualidade dessa caminhonete Quando eu falo tradicional, esse motor 4M40 aqui tem essa tendência a cantar a correia, certo? Ele tem essa tendência Ele canta a correia mesmo Entendeu? Então, gente Essas correias de fora desse motor Posso mostrar pra vocês lá? Essas correias de fora Rolamento traseiro Rolamento traseiro E bucha de bandeira superior Digamos que sejam os pontos fracos desse veículo aqui As pessoas sempre me perguntam Eu diria que seria isso Entendeu? Eu diria que seria isso, guerreiros Agora, falando deste exemplar Sensacional, né? Eu adoro, eu gosto quando eu chego assim De revisitar os selos do motor aqui, ó Da fabricação A aplicação de combustível, tá vendo? Rolamento automática Aqui o veículo que usa E o lubrificante que vai usar Não, consultar Concessionária Pra que que bota etiqueta de lubrificação Então, se manda consultar a concessionária É um pouco bizarro, né? Não é um pouco bizarro, guerreiros? Esse tipo de coisa Aqui Do gás do ar-condicionado Aqui das emissões, não é isso? Ó Controle de emissões Atendimento de resoluções do Conama Essa caminete Se eu não me engano É 17 e 18 Daqui a pouco vai chegar A oeste dela Deixa eu ver se já chegou Não, não chegou Deixa eu ver se já chegou A oeste dela Não, ainda não Vai chegar a oeste dela E a gente olha O ano E a quilometragem Mas vocês batem o olho E olha só Quando você chegar Num veículo E você olhar Essa parte aqui, ó Essa parte quente Aqui do motor Vamos chamar assim, né? Pra ficar De entendível Aqui o lado Da escapamento Aqui Onde tem a turbina O coletor de escape E você bate o olho E vê isso Que vocês estão vendo aqui, ó Nenhum torrão De terra grudado Todos os cheiros De qualidade Lá da montagem Olha aqui Aqui Lá Lá Aqui Quando você bater o olho E vê isso Pode comprar De olho fechado Certo? Olha só Essa tubulação de ar aqui Olha essa tubulação de ar Como mantém Aquele brilho Original Tá vendo? Bater aquele brilho Original Vocês conseguem perceber isso? Tá sujo Tá um pouco opaco Mas mantém aquele brilho É sinal de motor Que não Não andou muito É É sinal de motor Que não andou muito Em estradas De terra Que não lavou Esse motor Se lavou Lavou pouquíssimas vezes Se lavou Lavou com shampoo Entendeu? Se lavou Lavou ele só com shampoo Não botou aquele produto Forte Que a gente Que coloca em peças De Peças de Motor Enfim Aquele solopan intercap Olha só Essa parte aqui Da coletor de dimissão Olha lá Olha Olha o brilho Que tá ali Vocês tão vendo ali? O brilho ali Das peças Então Guirir Nota 10 Sensacional Sensacional Aí o cliente Vê com esse barulho De correias aí Aí como eu falei Na introdução do vídeo Essa caminhonete Ela só aceita A correia original Tá? Olha a direção Vamos ver com ele Se a gente troca Esse óleo da direção Certo? Vamos ver com ele Essas rodas São lindas, né? Olha só Essas rodas São lindas Essa caminhonete É fantástica Guirir Como um SUV Aqui tá um dos melhores Que eu diria Pra vocês, tá? Aqui nessa Lateral traseira Tem um retoque Já bati o olho Aqui eu já vi Tem um retoque Aqui na lateral traseira Aqui, ó Certeza absoluta Esse step Na tampa traseira Aí também Fantástico Estilo, né? É por isso Que a Mitsubishi Tem Essa A fileira de bancos Aqui É aqui atrás É aqui embaixo Certo? Por causa do step Na traseira Olha os bancos aí Com esse step Aqui na tampa traseira Dá pra colocar Os bancos Aqui no assoalho Como na SW4 E em outras caminhonetes O step é aqui embaixo Geralmente Embaixo aqui do assoalho Aí não tem espaço Pra colocar os bancos Aqui, entenderam? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Eu também acredito Que a Mitsubishi Possa ter patenteado Essa Esse sistema aí De tampa traseira Olha só, gente Fantástico, hein? Caminhonete toda Original Vidros laterais Todos originais Tudo original Viu o para-brisa Para-brisa É Pilkington, certo? Excelente Marque para-brisa Mas não é mais original Mas para-brisa É o único vidro Que quando eu vou comprar O caminhonete Eu não ligo Se ele não ser original Certo? Porque o para-brisa É trocado Aí quando você Os vidros laterais Que não se trocam Pois é dificilmente arranhar Claro Pode ser que batam a pedra É verdade Mas geralmente Não é o que acontece Mas no para-brisa dianteiro Ele sempre é trocado E aqui, guerreiros Olha só isso aqui Caminhonete Tá com 86 mil Km rodados 86 mil Km rodados 2018 Olha aí, guerreiros Pagueiro full Com 86 mil Já pensou achar Uma caminhonete dessa aí Para comprar nesse estado? Olha isso, gente Aqui é caminhonetona, hein? Vamos esperar Vamos esperar a gente Levantar ela agora Para a gente olhar embaixo Fazer aquela avaliação Embaixo dela aqui Para vocês verem Que espetáculo Aí eu digo para vocês sempre Aí você Netão, você falou que aí Não é lugar de comprar Caminhonetes, Netão E essa aí, Netão? Aí, guerreiros Tem essa pageira aqui Tem aquela CW4 cinza Do canal Quem lembra dela? Uma com 40 mil km Essa caminhonete aqui, ó São mosca branca, guerreiros São mosca branca, entendeu? É difícil encontrar Caminhonetes assim Mas existem Em toda cidade Vai ter uma caminhonete Como essa aí Ou como essas duas Que vocês estão vendo aí Beleza? Agora vamos levantar ela aqui E vamos dar aquele Confere embaixo aí Muito bem, senhoras e senhores Olha isso As correias aqui Removidas Olha só Deixa eu mostrar para vocês o seguinte Para tirar elas Você tem que tirar o filtro de ar Entendeu? No alojamento do filtro de ar Você tem que remover Para ter acesso ali, ó Porque é bem apertadinho aqui, ó Esse bruto motor aqui Aí sobra pouco espaço aqui, ó Não adianta querer fazer Mão do homem elástico aqui Ficar enfiando ali Não Que quebra as coisas Abre o espaço E faz o serviço Beleza? Tem um mecânico que gosta de Não sei se vocês já viram Os caras que não desmontam nada Ele enfia mão por baixo aqui Cai parafuso Deixa parafuso faltando E não monta Abre o espaço E faz Olha lá Corrêa fica ali, ó Certo? Muito bem Aí vamos lá Deixa eu mostrar para vocês o seguinte aqui A gente fica nessa guerra, né? Toyota e Mitsubishi, não é isso? Aí a correia original é Mitsubishi Denso Olha isso Mitsubishi denso Ou seja Denso como isso aqui é da Toyota E Mitsubishi Eu não iria afirmar Mas eu acho que é da Mitsubishi Não iria afirmar Certo? E aí, guerreiros? Então essas empresas Elas são parceiras entre si Aqui já tem uma Mitsubishi E Mitsubishi Original Entendeu? E olha como é que estava a correia Olha só como é que estava Olha aí Tem um local aqui Que está bem arrebentado Aqui, ó Bem arrebentado Olha aí Então quando chega nesse ponto, guerreiros Não tem jeito Tem que trocar a correia Não, passa a vela Passa uma velinha aí É só passar uma vela aqui Não sei o que Troca Olha aí Está vendo? Então, guerreiros Três correias Essas três aí na frente Não é milionário? Essas três aí, né? Isso Então, guerreiros Isso aqui da caminhonete É duas do alternador E uma do ar-condicionado Beleza? E aí, repetindo Vamos resseco Repetindo para vocês Essas correias Tem que ser original De vez em quando Alguém coloca uma De outra marca Que funciona Mas geralmente Se não for original Vai patinar, tá? Então tem que pedir original Beleza? Tem que pedir original Sensacional Olha ali Montando aqui Um kit De troca de óleo Guerreiros Tem um jeto ali Do lado Do Do Da Aqui, ó As correias Vai pegar o kit original ali Tem um jeto ali Guerreiros Fazendo Virtus Virtus Jeta não Virtus Fazendo revisão Mas vocês não gostam De beber a gasolina Então eu não mostro Beleza? Vai fazer troca de óleo Deixa eu ver aqui, ó Troca de óleo Bardal 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 Flex Bardal no motor Bardal flex no tanque Fio de ar Fio de cabine Óleo 540 Que é a linha Volkswagen Repara no pneu Repara no pneu e revisão águia Tá aí, guerreiros Pacote do Virtus Aí, ó Mas vocês não gostam Mas eu vou dar uma pincelada Já que ele tá aqui Eu vou dar uma pincelada Aqui junto com a Vou dar uma mostrada aqui E mostra aqui Junto com o da Parreira Beleza? Aí ele aí Sambista Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego Cadê o tradicional? Aí ele mesmo O filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Aqui é menino chinês, hein? Trabalhou 10 anos a Volkswagen O China Juntando os 10 anos da Ford 10 anos da Volkswagen 10 anos da Toyota 10 anos da Mitsubishi 10 anos da Honda O China tem 70 anos de profissão É, tá bom Entendeu, guerreiros? Então é isso aí, ó Tô fazendo a revisão do Virtus Eu falei Jetta, né? Não, guerreiros É Virtus Entendeu? Virtus Beleza? Junto com a Vamos ver esse Virtus aí, ó Vamos ver, ó Virtus tá com 31 mil quilômetros rodados Virtus 2019 Revisão de 30 mil Nesse Virtus É Virtus ou Virtus? Acho que é Virtus, né? O milionário tava levantando a camionete aqui Faz o seguinte Ele foi lá atender um cliente Eu vou, ó lá E eu vou acabar de levantar aqui Pra gente dar aquela olhada embaixo Que eu falei pra vocês Beleza? Show de bola Detão Você atende carro, Detão, também? Sim, a gasolina? Gosto de Virtus aí? Não, guerreiros Esse carro aí Como eu falo pra vocês Esse carro é de cliente Entendeu? Esse carro é de cliente Inclusive, olha que interessante Esse carro aqui É do motorista de um cliente A gente atende a fazenda E o motorista lá Que traz as camionetes Pra fazer revisão aqui Gosta do nosso serviço E começou a fazer o carro dele Aqui pra fazer revisão aqui também Ele perguntou se fazia Falei sim Beleza? Então, esse carro é de gasolina A gente atende de cliente A gente não atende de pessoas Não é o nosso modelo de trabalho Entendeu? Aquele corcinho de 50 mil Tá ali novamente Também é de cliente antigo Beleza? Mas é Geralmente É só de cliente Beleza, guerreiro? Olha isso, cara O famoso Diferencial central da Pajero Fu Olha o tamanho da criança Hã? Rapaz, vamos falar a verdade É super dimensionado Essa Essa caixa de transferência É um animal É um animal Olha só Aqui na frente tem outro diferencial Aqui tem só uma coroa e peão Só pra fazer a transmissão mesmo Só pra transmitir as rodas A tração pras rodas Pra dividir a tração Fazer uma derivação ali da tração Todo aquele serviço Diferencial mesmo É ali na caixa de transferência Que faz o serviço Olha aí, guerreiros Peguei que é isso Gente Como eu disse pra vocês Essa caminhonete aqui É usada na cidade Tá? É usada em cidade Está num estado Sensacional O Jujuzé Olha que interessante Ele teve problema com esse parafuso aqui De oxidação Certo? Olha aqui E eu tô olhando essa caminhonete Com 80 microns Também tem ferrujado a porca Um ferruje acima do normal Eu diria Será que temos aqui um problema De tratamento anti-corrosão Nesse parafuso Da Pajeiro Fu Será que é isso? Vocês estão vendo Como que tá Ó Aqui tá enferrujado E a porca não tá Olha que interessante A arruela tem ferrujado e a porca não tá Dos dois lados Ou seja, guerreiros Não tem como falar que aqui Foi a Marisinha que pegou aqui Ó a Marisinha ia pegar só na arruela E ia pegar na porca Vocês estão vendo? Como tem duas peças juntas assim, guerreiros No mesmo componente E uma sofreu oxidação Indica problema de tratamento Aqui nesta peça Olha só Eu vou falar pra esse cliente Inclusive mandar conferir Esse elemento traseiro Pra... Se for preciso Já dá uma movimentada Nesse parafuso Porque se eu movimentar ele aqui Aí vai ser do alinhamento Certo? E olha aqui Outra coisa interessante Desse lado tá ok, ó Desse lado tá ok Olha aí Não tem oxidação Aqui mesma coisa Não tem oxidação Só desse lado aqui Interessante, hein? Vou falar Vou aconselhar ele A linha traseira Então tá aí, ó Guerra Amontecedor caiaba Acho que já foi trocado até aqui Já esse amontecedor traseiro Em algum Em algum momento Caminete não tem Nenhum retoque O caminete pra comprar aqui, ó Caminete pra comprar Tá aqui, ó Você vai comprar Caminete aqui, ó Tem uma aqui, ó Você quer comprar Caminete É essa aqui E o peito de aço dela Olha o tamanho Do peito de aço Que é isso, hein? Eu já ensinei pra vocês Uma dica, né? Quando você estiver virando E estiver fazendo barulho No pneu Geralmente Essa aba do peito De aço aqui, ó Ela vai entortando Se você passar uma poça de água E o seu carro começar a fazer É, por exemplo Que começou a época de chuva, certo? E aí Vai ter Você passa uma poça de água Qualquer no centro e tal E o carro começa a fazer um barulho Geralmente é esse lado aqui também Não Não que não possa acontecer nos dois Mas é nesse lado Olha lá Começou a revisão, ó Milionário Mister 4x4 Olha lá Já começou a revisão Olha o que acontece, Henrique Aqui Essa aba Do peito de aço Ela Ela Amassa pra cá Ela Dose pra cá Torce pra cá Assim, ó E pega Essa ponta aqui Pega no pneu Inclusive, já veio estragar pneu Por causa dessa ponta do peito de aço aqui Outro erro de projeto Devia ter um parafuso aqui Na minha opinião Certo? Então Fez barulho Inclusive Um inscrito do nosso lado do Japão Falou, né Então Aí do Brasil Você tirou o barulho da minha camionete Ele foi lá Olhou Empurrou pra lá Parou o barulho da camionete Era essa aba aqui, ó Beleza, guerreiros? Camionete sem comentários Camionete totalmente demais Totalmente demais Totalmente sem comentários Absolutamente Sem comentários, guerreiros Sensacional, hein? Sensacional Olha esse peito de aço Como eu falo pra vocês Uma das características de camionete Boa É peito de aço E a parte de baixo do para-choque, ó Tá vendo? Que geralmente E normalmente Arranha Que você vê que nesse caso aqui, ó Está Imaculado Olha aí Sensacional, hein, guerreiros? Sensacional Aí, ó Essa aqui é uma carenagem Que o pessoal coloca no escapamento Da Da Faz giro Só que ela é reta E o escapamento é pra baixo Olha isso Tá vendo? O escapamento Tem essa inclinação pra baixo O que acontece? A fumaça sai Enche aqui Da fumaça E volta pra cá Ela retorna saindo aqui, ó Então não é defeito aqui no silencioso Não está furado silencioso É só a fumaça que sai naturalmente aqui do pneu E volta pra cá Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E os Mitsubishi irão negar Mas Mitsubishi é fumacenta de natureza, tá? É verdade É fumacentinha Tá? Eles vão negar Vão falar O Cedric Soares vai falar Não sei Não sei Mas é fumacento Ó, não tem um ponto de vazamento Com 80 mil quilômetros Foi isso que eu falei, Guedes? 80 mil, né? 86 86 mil Isso aí, ó 86 mil Sensacional, né? Né? Completar E esse cliente que está esperando a última edição dela Não está esperando, não Ele vai comprar uma última edição dela Dando aquele que confere, Guerreiros Em freio Suspensão Eu não me lembro se foi essa caminhonete aqui Que travou uma vez Ô, gente, será que foi essa aqui ou foi a outra? Eu não lembro Foi a outra, né? Que travou a roda traseira E aí Se for lá de estravar Chegou aqui no rolo bem traseiro, não foi? Foi a do de seu Foi a do irmão dele Foi a do irmão dele O irmão dele também tem uma 10, Guerreiros E travou a roda traseira Chegou lá no cubo traseiro Aí trouxe pra cá E trocou o cubo traseiro dela Eu acho que esse vídeo De cubo traseiro de Pajero Tem até essa caminhonete Tem um vídeo dela aqui Se tiver esse vídeo aí Eu coloco o card bem no cantinho aqui Se tiver esse vídeo Que eu estou falando Dessa Pajero Travado Eu coloco no cantinho aqui Beleza? É isso aí Show de bola, né, Guerreiros? Espetáculo também, né? Espetáculo Muito bem, senhoras e senhores Vamos lá instalar as correias Como eu disse pra vocês, ó Corrêa original, tá? Ó, HPE Automotores do Brasil Isso aqui é a Corrêa original Mitsubishi Olha ela aqui, ó Olha ela aqui Olha lá Mitsubishi Opa, cadê? Aqui, focalizou É isso aí, ó Mitsubosh Certo? Original Original Já estamos colocando uma Já está colocando uma lá no lugar Olha lá Já está uma sendo instalada aqui, ó Olha aí Mitsubosh Corrêa da Mitsubishi é Mitsubosh Beleza? Então, Guerreiros Não se esqueça desse detalhe Sempre original Sempre original, beleza? Vamos lá, então Guerreiros Eu acabei não mostrando a outra correia, né? Que é duas do alternador e uma do ar Olha o do ar aqui, ó Mitsubosh Mitsubishi Certo? Mas está aqui, original Tudo original, tá? Não é tão mesmo disso Não Original é Mitsubosh Original é Mitsubosh A marca de correia Tanto de Hilux Quanto de Da linha Tanto da linha Mitsubishi E linha Toyota É Mitsubosh É Mitsubosh E a correia dentada da Hilux É Unita Essas são as marcas aí Primeira linha de outros países Beleza? Mitsubosh Show de bola E aqui, senhoras e senhores Temos o serviço finalizado Correias novas originais trocadas Olha lá Guerreiros, olha que interessante Vocês estão vendo ali Não vai focalizar lá no fundo Deixa eu ver se vai Deixa eu mandar o foco lá Ah, focalizou Tá vendo aí A numeração O milionário deixou alinhadinho Aí ela desalinha Por quê? Porque a de dentro Sempre roda Mais que a outra Isso é normal Quando você vai soltar A de dentro Está sempre mais apertada Coisas da mecânica Que ninguém consegue explicar Beleza, guerreiros? E claro A grande prova agora Qual é? A gente vai aproveitar Para escutar essa melodia Que faz tempo Que a gente não escuta E Vamos ver se parou a cheadeira Vai lá, milionário Beleza É muita melodia Olha aí, guerreiros Sensacional, né? Isso que é uma Orquestra sinfônica Isso é uma beleza Isso é uma sinfone Uma melodia, guerreiro Igual vocês Ah, do colo da direção Guerreiro, olha Não tinha visto, milionário Ó, lembra que eu vejo que estava Preto lá no começo? Olha lá Vermelhinho Olha aí Guerreiro, olha o da direção O novo 80 mil E o da As correias Vamos trocar Óleo de câmbio dela Com 100 mil Entendeu? Vamos trocar com 100 mil Show de bola, guerreiros Então é isso aí Pacheiro Fu Uma das melhores Suves A diesel do mercado Essa aqui Exemplar Impecável Impecável Esse exemplar aqui E fez uma troca de correias Olha a direção Eu estava até fazendo Um pagamento hoje O dia foi pagamento E ele já trocou Olha a direção Mas trocou Vocês viram No começo do vídeo Ele preto Viu vermelhinho agora Toroselha Sensacional Show de bola, né? Gostou aí, guerreiros? Então, se você gostou Você dá like no vídeo Pelo amor de Deus Vídeo! Quem será que tem barulho Quem será? Dá like no vídeo E se inscreve no canal Dá sua moral pra gente E compartilha Nas suas redes sociais Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Salve Tchau Tchau Tchau